Dentro dessa linha de destino, a gente coloca coisas assim, se eu dar o por exemplo assim, ah, acho que trabalhou e aí ficou feliz, resolveu tudo. A mulher aí é uma situação em concílio, dentro da direção, é uma situação que os pais precisam passar e ele realmente precisa se encargar nesse processo com uma linha de destino, uma coisa que a alma aceitou, até mesmo que os funcionários precisam levar o pais a uma conexão de alguma coisa. Enfim, o que é que o projeto que a gente levou a funcionar? Do projeto existencial, é difícil. Eu até então, eu desconheço um pouco. Porque assim, a depressão, a gente vem trabalhando, você vê que ela se desencadeia. Por algum motivo, tá? E aí, a depender do grau, o que ele acontece? O seu centro de força começa a perder vitalidade. Então, se a gente for analisar, se a gente conseguir interceder, né, dentro de um determinado tempo, tem como resaltar essa pessoa. Então, se a gente for analisar, se a gente conseguir interceder, né, dentro de um determinado tempo, Ó, repare. Esse suicídio, por depressão, é diferente de um processo espiritual que a família tem que passar. Porque assim... Você pode ser levado a dar para o suicídio, sem ter algum tipo de depressão? Porque para mim, o cara continua nesse momento de tirar a vida, ele passa a ter uma depressão. Mas assim, ó, porque assim, ele alcançou um nível profundo de depressão, ao ponto de tirar a sua própria vida. Certo? O suicídio. Então, o que foi? Houve eventos desencadeando até chegar a esse ponto. Aí, o que acontece? Lá na programação, não existia esse fato. Não estava programado para ele desencarnado, nessa forma... Depressão, com suicídio. Não veio do suicídio. Não estava. Aí, o que acontece? Às vezes... Você está falando de um dos outros que estão lá, né? Não. Você está no geral? É, ó, por exemplo. Vamos dizer que a pessoa... Vamos chamar nesse caso. Ela tem o destino dela. Aí, ela... Ah, não dizia a mesma. Ah, vai fazer aquela curva quase voltando. Um exemplo. Aí, o que acontece? Ele não fugiu totalmente do destino dele? Pronto. Aí, o senso de existência dele começa a se modificar. Ele vai perdendo o sentido. O sentido de existir. Então, o que acontece? Quando a pessoa perde o sentido de existir, não consegue criar uma relação energética com o centro de força. O que é que resta para ele? A morte aos suicídios. Tirar a própria vida. Aí, o que acontece? Aconteceu esse processo. Ele não estava dentro da linha do destino para acontecer, a ponto de um processo que deveria envolver os pais. Nada disso não. Sim, mas não tem essa situação. Não pode ser criado uma vida. Ah, eu não sei o suicídio de um fumante, mas é errado por anos. Não, isso aí não é o suicídio. Isso aí é o rapaz. Você está falando de tirar a vida dele. Para chegar, ele se emburrar na boca, ela vira na cabeça. Mas aí não foi depressão. Foi um surto. Uma coisa, ele tem um surto. Ele tem um surto e se... Aí, o senhor está dizendo que se for uma situação de programação da arma para os pais, ele como um agente de carne dos pais, aí seria com o sul, e não com um processo de depressão. Não é o suicídio de depressão. Não é diferente, exatamente. É um surto. Ele teve um surto. Aí, peraí, o que vai celebrar, vai dar o ativo e aí tem que fazer a mesma coisa. É, aí é diferente da depressão. E aí, de cabelo todos os pais. É, isso. Isso aí. É o que eu já estou perguntando a pergunta dele, para saber se é isso mesmo. Tá. Ele está dizendo que alguém chegou lá, o milhavito dele antes de encarnar, que isso aqui, ouve matar, como se era uma mulher. É possível? Ó, o que que aconteceu? Ele sabe que vai ter uma família, assim, assim, assado, e que ela tem que passar por uma perda. Perda. E aí, ele olha com linha de destino, que aquela família que ele vai estar, precisa passar por isso, para evoluir. Quando, na verdade, acontece o contrário. Né? Numa das vezes. A pessoa acaba se clausurando pela perda e tal, e aí provoca o efeito contrário. Mas, mais ou menos, é o que acontece. Aí, o que acontece? Ele vai acontecer algo aqui, a ponto dele desencarnar, para provocar isso. mas, não é necessariamente, pelo depressão. Entendi, não. Olha isso. se dá para que a família possa experimentar essa peita. Essa peita. Isso pode ser feito? Pode. Acontece muito. porque, assim, ó. Na cabeça de vocês, às vezes, na cabeça de vocês, às vezes, o que acontece? Essa ideia de morte é uma coisa limitante. É um tempo existencial. quando, na verdade, não tem nada a ver. Nós somos imortais. Nós somos imortais. Nós somos imortais. Imortais, verdade. Aí, o que acontece? Você carrega essas expressões, tá? E aí, vai vivenciando aquilo de uma forma, assim, muito intensa. Entendeu? Aí, o que acontece? Com você acreditar, né? Pelo tempo existencial, aí o filho, alguém morre, o que você faz? Ah, Deus levou ele ou tirou de mim. Aí, você começa a criar coisas que não fazem sentido. Aí, na próxima encarnação, se for necessário, de novo. Até o momento de eles entenderem que o processo não é esse. É porque, gente, é assim, ó. Na cabeça de vocês, certas coisas, é gritante. é agressiva, não pode, castigo. Mas, entenda, espiritualmente falando, tem certas coisas que acontecem que elas são necessárias. É por isso, é por isso que a gente está falando de quê? Entre aonde? Lá. Se você tivesse a condição de entender que teria que morrer, você seria morrer? De forma consciente. Você ia aceitar isso? Não. Não. Entendeu? Então, assim, por isso que existe esse livre-arbítrio no estado de consciência totalmente próximo ao divino. Ele sabe o que é necessário para promover a evolução da humanidade. esse livre-arbítrio é absurdo. Então, também, quando a produção pode escolher ser liberta de alemão pode ser o quê? Pode ser escolher de liberta de alemão pode ser o quê? Teoricamente, a pessoa, por ter escolhido e combinado, ela mesmo matando essas 15 pessoas, ela não adquiriu o carro de mando assim, sabe? Mas se ela vibrar aqui na Terra, nunca havia de ter matado essas 15 pessoas. Aí já muda as coisas. Por quê? Porque assim, a missão em si, ela tem um currículo espiritual com o objetivo de evolução. Mas quando ela passa a ter prazer, ela está estimulando que tipo de instinto? Junto com o quê? Os vícios. Aí ela está totalmente desvirtuando o papel que ela veio fazer. Isso. Porque assim, imagine, Cristo, ele visualizou o que ele ia passar e ele já sabia o que ia acontecer. Mas em nenhum momento ele vê as costas. Ele foi até o final. Então, por aí você já tira e não é diferente de vocês. Vocês estão entendendo, gente? Não é diferente de vocês. É só a forma do olhar que muda. Você está falando uma coisa que Cristo fez, só que de forma diferente. Aí é o que acontece. Aí você vive essas coisas dessa forma. Imagine a cabeça de vocês com isso. Poxa, então quer dizer que fulano, ele veio para morrer, para poder... É, gente. Só que assim, a escritualidade não falava essas coisas porque ele sabia que vocês não estavam preparados para ouvir. Então, Judas foi de perdão de infecção. Não, Judas veio de infecção. Ele foi o único dos doze que aceitou fazer aquilo. Então, avisando que ele é o quê? Ele é um perdão. Mas para Cristo, ele é o melhor discípulo. Perdoou só isso aí. Cumpriu. Você entendeu? Aí você fala assim. Judas evoluiu ou me evoluiu? E os outros, não. Estou aqui até hoje. Não, gente. Não, gente. Não estão falando isso. Mas é verdade. É verdade. É verdade. Então, eu falo assim. Até a terra. Desculpe. Judas e Cristo evoluíram. E os outros ficaram aqui. Então, assim. Esse foi o que aconteceu com o suicídio. Judas não cometeu o suicídio, não. Não. Isso foi uma criação para demonstrar a traição. Para repensar. E outra. E outra. Gente, vocês lembram que, às vezes, quem escreveu a Bíblia são pessoas. Sentimentos dela, visão dela. Deu tudo, não é? Cristo, o mencionado escrito. Ou seja, eles disseram que Judas se suicidou. Judas não se suicidou. Quem enxergou dessa forma, realmente viu Judas no ar e figurado. Mas não era Judas que estava figurado. Era outra pessoa. A gente até hoje não já tem ouvido, não é? Aí, assim. Aí, você fala assim. Sim, Patrônia. Mas, eles só inventaram? Não, gente. Lembra que, às vezes, você enxerga aquilo que você quer enxergar? Aí, você pega, fala para outro, outro acredita. Aí, tu mente. Aí, todo mundo acaba com ver. É aquela história, né? O que é errado, passa a ser certo. O que é certo, passa a ser errado. Aí, vai se acostumando com aquilo. Entendeu? E aí, você acha que é verdade. E Judas, muito pelo contrário. Ele teve papéis importantes com Cristo.